Bora bater papo, vamos ver o que aconteceu, eu tô preocupada. Oi, Tutu! Oi, rei! Você tá bem, querido? Estou bem, estou bem, mas olha, foi um susto. Eu imagino, fiquei preocupada, quero saber quem é, o que houve? Você comentou a trameira, tia. Do pouso de emergência? Do pouso de emergência. O que foi, Heitor? Foi com a Mayara, gente. Ai, meu pai amado. Pois é, foi com a cantora Mayara, aconteceu ontem à noite. Foi um avião que estava decolando do aeroporto de navegantes, lá em Santa Catarina, e precisou pousar em Florianópolis. O destino inicial era Congonhas, porém, o avião, gente, na verdade, um pássaro bateu no avião e por conta disso que teve que fazer esse pouso de emergência em Florianópolis. Essas informações foram confirmadas ao portal G1 e a cantora está bem. Ela não estava com a irmã dela, era um voo comercial, não era um voo particular somente. E ela relatou que foi um susto, mas que ela está bem. Que ela fez show no litoral de Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Se apresentou no dia 26 de dezembro. E no dia 29, ela esteve em Porto Belo. O pouso foi feito de forma preventiva. De ser nenhuma intercorrência, gente. E aí, logo em seguida, os passageiros foram remanejados para outra aeronave e assim concluírem a sua viagem. Mas, de qualquer forma, até você entender o que está acontecendo, né? É um baita susto. Quando você sabe que a viagem vai demorar mais um pouco, de repente o negócio já começa a descer, dá aquela desacelerada, você fala, eita! Nossa senhora! E quando eles arremetem, você arremete, né? Assusta, né? É, Heitor, que importa, né? E eu assisto, às vezes, aquele aeroporto, a área restrita, que chama, né? Eu gosto, sabe, Eliane? Mostra o dia a dia dos aeroportos gigantes, mundo afora, né? A correria que é, né? Você assiste, Heitor, às vezes? Eu já vi, eu já vi. Dá canseira aqueles bastidores de aeroporto, hein? Gente, só de ver. Dentro de umas moças, elas é bióloga. Elas vai com o gavião, assim, pro gavião pegar as aves que estão no percurso do avião. Ah, ainda, principalmente na decolagem. Eu também não aprendi lá. Na decolagem e no pouso, que são momentos delicados. Então, elas vai com o gavião assim, aí sortam o bicho assim, aí eles vão e pá! Pega os bichos. Olha! Os bichos. Pombo, esses pássaros que ficam ali. Porque se entra na hélice, é um perigo, né? É o que você falou aí. No caso desse voo, gente, da cantora, ele decolou em Navegantes às 9h27 e ele pousou em Florianópolis às 10h20, que foi esse pouso de emergência, né? De certa forma que aconteceu por conta dessa ave que bateu na... Mas não teve pânico entre os passageiros, nada disso. Teve um desespero, um susto muito forte na hora. Eles não entenderam, né? Não entenderam o que estava acontecendo, até porque, né? Enfim, o avião começa a... Era direto, né? Era direto, aí começa a descer. Você fala o que está acontecendo. A tripulação informa na hora que tem um problema, assim... Eu nunca passei por um perrengue, assim, dentro de avião, graças a Deus. Só turbulências, as coisas normais. As turbulências, nossa... É, que o estômago vai parar aqui, né? Não é? Mas, quando acontece um problema de ter que pousar em outro lugar, descer em outra cidade, isso nunca aconteceu. Como será que eles... Na hora que eles sabem o que vai ser feito, eles já avisam os passageiros para eles não entrarem em pânico também? Ou isso cria mais pânico entre as pessoas? Eu acho que existem formas de ser avisado. A questão, sabe? Não dá, lógico, para... Primeiro assim, gente... Meu Deus, isso bateu uma ave aqui, socorro! Não dá, né? Antes de mais nada, está tudo bem. É... Mas tem que começar assim. Justo! Se não, quem já tem medo ali já começa, né? É, gente... Que está cheio de gente que entra empurrado no vidro. Por isso que a gente sabe quando a gente não tem condições de atuar profissionalmente em algum setor. É verdade. Eu já ia querer ligar e falar, pelo amor de Deus, gente, bateu uma ave aqui! Não levanta de jeito nenhum! Fica aí quieto, reza todo mundo, vai ser... Imagina o comandante, ele fala... Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que vocês não têm o pânico. A segunda é... Pai Nosso que estás no céu, santo... Imagina... Mas graças a Deus que não aconteceu nada, gente. Ainda bem que foi um sonho. Lógico que na hora é muito, né? Na hora você sente um desespero muito forte, mas está tudo bem. O Heitor e Eliane, vamos lembrar, né? Elas perderam uma amiga agora. Nossa, agora há pouquíssimo tempo. Mas o que vem da cabeça? Como é que fica o psicológico só para entrar na aeronave já deve dar um... Justamente. Né? Ai, gente, é verdade. Ai, que bom, né? Que bom que a gente foi embora. Ainda bem que está tudo muito bem. Mas deu certo, gente. Esse caso foi resolvido. Mas ainda de notícias mais pesadas, nós temos ainda de sertanejo, né, Tia? Sertanejo, né, Heitor? O que aconteceu? O que está ruimzinho, Heitor? Gustavo Lima. Ah, é? Estou positivo para a Covid-19. Mas ele está mal? Então, ele não está... Ele está mais assintomático, ele não está com sintomas graves. Ele está bem tranquilo. A assessoria dele que confirmou através das redes sociais. E por conta disso, também, a agenda de shows do cantor foi cancelada. Ah, não é não. Ele vai para o BBB. Eu pensei isso, né? Ontem o Fevito falou isso. Ele só cancelou a agenda, vai para o BBB. Brincadeira, gente. Eu pensei isso também. Você pensou, Tia? Porque teve outra pessoa também, né, Heitor, que a gente comentou no fofoca aí. O Thiago Navanel, que cancelou um evento. Não, esse tudo bem. Esse está na carne. Esse parece que já está lá dentro. Mas teve alguém que a gente comentou no fofoca aí, que também, infelizmente... Cancelou a agenda. Cancelou a agenda por causa de doença. Mas você sabe que tem tanta gente cancelando, o povo está cancelando para enganar e para dar engajamento também. Porque se aí você cancela, aí o povo vai curiar. É. É, pode ser. Ah, vou curiar. É verdade. É verdade. Mas enfim, melhoras para o Gustavo Lima. Ah, com certeza. Que ele fique bem. Eliane, daqui a pouco, quando você voltar, né, Heitor, você vai contar quem vai voltar a trabalhar. Vamos ver se você adivinha. Ah, jura? Disse que... Oi, será? Para frente das câmeras, será? É, disse que na frente das câmeras. Ai, que legal. Grande expectativa. A turma já... A gente conta que a polícia não vai dar spoiler, já fala fofoca bobeira. É, senão a gente está queimando a largada, né, Tio? Mas queima a largada. Volto já. Tá bom, queridos? Eita, notícia boa, né? Vamos continuar? Então quer dizer que ele vai voltar? Que notícia boa! É, o que vale. Mas já é uma certeza? Não, aquela coisa de Silvio Santos, né? Ah, tem um suspeito. Ele sabe gerar o engajamento, né? Ele gera, né? Ele é danado. Quem deu a notícia foi o Flávio Rico, mas quem publicou foi a Turbina do TV Pop, né? Isso mesmo. Aí, ele diz... Ele está desde agosto, se não me engano, do ano passado, né, sem ir lá. Porque ele ficou doente, ele mesmo teve a Covid, lembra? Ele teve, é. A gente ficou bem preocupado na época, né? Ele teve. Fugiu do hospital. É verdade. Não pode, né, seu Silvio? É verdade. Não pode. Ele vazou. Tem que só sair do hospital quando for liberado. Não pode. Entrou a enfermeira lá, falou... Opa, cadê o pai? Cadê? Cadê? Cadê o Silvio Santos? Imagina. Não pode. Quem quer dinheiro foi ganha e saiu do corredor. Disfarçando, jogando aviãozinho. Ele jogou aviãozinho, ó. Passou uma atenção, né? Do outro lado. A turma pulou, pulou. Não pode. Lembra que ele foi... Não pode. Saiu correndo, foi na marginal, encontraram ele de pijama na marginal? Não. É, não mesmo. Pelo amor de Deus. O que o Mar lembra? O Mar lembra. Quando foi essa história? Ah, daquela outra vez, Lucimar. O que outra vez? Ah, mas não foi agora, né? Não, deve ter sido história antiga. Ah, coisa antiga, né? Ah, é verdade. Eu não tô lembrando dessa história. Que quebrou o carro dele também, ali na Aguera. Ele... Ah, ele de reprontando. Você imagina, as filhas devem ficar com a cabeça dessa mão. Gente, atrás dele. A uma liga pra outra, Patrícia, Rebeca ligar. O pai fugiu do hospital, vai lá. Hoje é seu dia. Vai lá puxar a orelha. E ele não quer, porque não quer voltar. E ele não quer ir, aí manda, né? Porque deve tratar tudo como se fosse o SBT, né? A TVS, porque ele manda em tudo, né? Sim. Aí ele disse que vai voltar, segundo o CBS 2022, ele quer voltar. Gente. Já avisou a turma. Conhecido como os subordinados, né, Heitor? Vou voltar sim. Já avisou os colegas de trabalho. Já avisou, quer auditório, quer normal. Pacote completo. Plaquete... Pacote completo. O brinquedo é meu, né? Pacote completo. Pacote completo. Agora, vamos ver se vai voltar mesmo. É, porque ele tá com dificuldade, né? Ele fica nesse, vai ou vai? Vou, mas não vou. Coloca o pezinho lá. Aí, ah, não, vou pra casa, botar meu pijama. E eu acho que as meninas devem falar, né? Acho que a Iris deve falar também, né? Sim. Pô, bem, fica em casa, bem. Fica aqui, deixa as meninas cuidando. Mas se ele tá com pique também, de repente é melhor pra saúde mental estar lá, ativo, trabalhando, do que em casa, né? Eu acho que pra ele, na verdade, há, assim, uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Que ele vai, faz um, volta, fica mais um mês, aí vai, faz um e volta. Eu não acho que ele vai ter uma rotina de gravação de como era antes, né? Eu não acho que ele vai ter mais essa rotina. Também acho que não. De repente, mas de vez em quando aparecer, acho super possível. De repente, gravar um programa por semana, não sei lá. E, de repente, faz um jeito, um roda-roda lá. É. Faz um, não faz o outro. Quase rolou um merchan. É, que dura menos. É, que dura menos. Então, eu acho que vai ser, assim, aos poucos, sabe? Uma dose homeopática de Silvio Santos distribuída. Seria bom, né? Ah, seria ótimo, a gente mata a saudade, né? A gente mata a saudade, ele também fica confortável. Porque o programa é das oito e tanto, das oito até a meia-noite. São quatro horas. É muito tempo. É bastante, né? Das oito da noite à meia-noite? É, bastante. É muito. E ele vai lá no domingo pra fazer? Ele fica das oito à meia-noite? Não, não. Que não, né? É gravado. Num horário bem pequenininho, a da tarde, ele deve escolher, inclusive, o horário que ele grava. É, gravado. É, em coisa específica dele. E aí, é que, enfim, ano passado rolaram vários momentos de Silvio Santos decide voltar a gravar. É. Aí dava meia-hora, Silvio Santos desiste e não vai gravar. A Patrícia vai estar lá. Eu acho que isso aí é pra gerar engajamento também. Eu, sinceramente. Ele sabe fazer isso miliano. É um marketing danado. Miliano. É. Essa coisa que ele não dá entrevista também. E tá tão difícil, né? A gente fazer qualquer tipo de plano a longo prazo, planejamento, que até agosto, gente, tanta água pode passar embaixo dessas pontes, né? Oh, verdade. Que a gente não sabe. Desculpa interromper, mas você acha que só a gente que tem o gato aqui? Ah. Ué, parece que a turma lá do Poupa Tempo, né, Heitor? Vai ter um gato com crachá e tudo. Com crachá e tudo. Um gato? Vou te mostrar. Vamos te mostrar daqui a pouco, né, Heitor? Mas é gato igual o nosso, assim? Cadê o nosso gato? Ah, eu acho que esse gato mia mesmo. Fica no ar. Ah, tem mais pelo. É. Tá. É um gato mais pelo do que esse. Eu acho que... Vamos ver. Fica no ar. Tá. Daqui a pouco você conta. Que gato será que é esse, gente? É que esse gato nosso aqui é tão gato que até a máscara dele é de gato. É verdade. Todo dia tem um gatinho bonitinho pra gente ver, que é a coisa mais fofa. O que a gente vai falar agora? Vamos de gato. Vamos de gato. Vamos falar do Bino. Bino? É. O nome dele é Bino? O nome do gato é Bino. Achei que você ia falar do Carga Pesada. O Pedro também? É Silada, Bino. É Silada. O Pedro do Bino? Que bem que o Pedro era o Fagundão. O Bino acho que era o Garcia, né? O Bino, não era? O Cílio Garcia, né? É o Fagundão. O Fagundão vai fazer uma série maravilhosa lá no Canal 2. Ah, é? Ele e a Ilana Kaplan, que é aquela atriz ótima de chato. Olha que elenco. É, Heitor. E aquele rapaz que fez o Cazuza, esqueci o nome dele agora, Oliveira. Daniel? Daniel Oliveira. Uma série ótima. Estão contratados pelo Canal 2. Que demais. Parabéns. Olha o Canal 2 investindo em série, que bacana. Vamos começar a investir nessas séries agora. Achei muito legal, né? Muito. Muito boa, né? Bom, mas a notícia do Bino, o gato do Pompatei. O fofo. Imagina você ter ali, Heitor. O mascotinho. O mascotinho, ele fica aliando. O trabalho. O trabalho. Ah, eu quero. O que a turma fez? Deu um cachá. Vamos ver. Tem olerite também? Vamos. Ah, tem que ter. Tem que ter. Vou te falar uma lista. Ele tá indo lá, ué. Tá marcando o ponto. Que palavra linda, né? Eu acho lindo. Eu acho lindo. Ele vem doce, né? Não é? Caixa alta. Depois de um tempo, eu não sabia o que era isso. Eu descobri... Olerite? Palavras lindas. Olerite. É. Férias. Ai, férias é maravilhoso. Péssimo terceiro também é bom. Péssimo terceiro, outra palavra bonita. E uma palavra bonita também, às vezes, quando tá... Acabou. Acabou a palavra ótima. Depende do que. Não, mas é linda, não é? Depende da situação que você tá. Você fala, acabou. Se for coisa boa, a gente não quer que acabe, né? Ah, é verdade. Se for coisa boa, a gente não quer que acabe. Tudo a questão de um vier. É, tudo... Ponto de vista. Mas olha o Heitor. Ele tá fino, né? Ele tá me saindo. Ó, tô aprendendo várias aqui, como é a sujidade ontem. Sugidade. É. Teve o... O esfera lá com... Eclodir. Eclodir. Eclodir foi bonito também agora. Eclodir. Você viu? Vies. Vies. A gente vai falar de gato, mas depois eu vou falar de uma serpente. É, quer. É. Mas primeiro eu vou... Vou falar do gato primeiro. Deixa eu conhecer o Bino. Vamos ver o gato. Vai, Bino. Sorte o Bino, turma. Gente, é um gato. É um gato mesmo. Gato, gente. De verdade. É um gato da vizinhança ali, que começou a conquistar a equipe, o pessoal que vai lá também, procurar atendimento. É um barato. Olha isso. Ele já tomou conta do pedaço. Circula de mesa em mesa e não se incomoda com a presença de ninguém. Se encontra alguma caixinha pela frente, para pra descansar. Eu saio na cara de brinquedo, mas... Eu saio na cara de brinquedo, mas... Eu saio na cara de brinquedo, mas... Ah, o gato sempre é assim mesmo, né? Ele é puxoso. Ele não é que nem a gente, não. Parece, mas não é. Este é o Bino, xodó dos funcionários do Poupatempo e também um gatinho muito mimado. Com ele, é só carinho e atenção. É mais gostoso quando ele está aqui. É menos estressante. O felino não é um visitante qualquer. Ele tem fama de supervisor. Está sempre de olho no serviço de todo mundo. E está de olho mesmo, viu? Em todas as informações. Olha, olha lá. Gente, mais tranquilo. Você está lá, bateu aquele estresse, dá uma coçadinha no gato. Ai, que gostoso. Você gostar que eles captam também as energia ruídas. Ai, é uma de dentro. Dizem que os gatos, eles são filtros, né? Para esses lugares onde tem muitas máquinas, muitos computadores. Eles gostam de deitar nesses lugares. Inclusive, até porque é quentinho, né? Porque é quentinho, né? Eles vão ali. Ai, que legal. Uma coisinha fica quentinha. Gostosinha. Você viu ele ali na caixa de papel, ali no documento? Nos documentos. Olha o pilho de documento que ele está deitado em cima. Gente! Muito bonitinho. Agora eu estou vendo uma serpente, né? O que é serpente, Heitor? O que aconteceu com a serpente aí? Ah, eu fiquei sabendo. O horóscopo chinês de uma certa pessoa. É. Seu diretor me passou aqui e falou. Você sabia que a tia é serpente no horóscopo? A tia não, é o sobrinho. É que é a mesma data. Não, é. Mentira. Eu sou serpente, sobrinho é porco, lembra? O sobrinho é porco, é verdade. Você é serpente, tem razão. É porque eu sou 41. Ah, é verdade. É pelo ano o horóscopo chinês. Você é cavalo. Cavalo. Você sabe o seu, Heitor? Eu acho que eu sou cachorro. De que ano você é? Eu estou com 94. Hã? Dá uma olhada aí, ô Cimar, de novo. Mas, gente, mas não pode ter... Por favor, né? Pessoa de 94 não existe. 94 é chevette, é carro. Você pode ficar indignada de 2000 pra cima. Você tem um palho, tem um palho, o quê? Não é 94. Ai, gente. Uma pessoa, Heitor, você não pode fazer isso. Eu sou de 94. Você tirou um carro zero, né? Nessa época, né? É, então. Não. 94. 94. 94. 94, azul. Que maravilha. Vai, Turma. Faz mais uma aí. Agora, sabe o que eu acho? Aonde terão 94 pessoas? Faz mais uma aí, Bruno. Dentro da casa do BBB, de tanta gente que aumenta essa lista. É demais, né? Não pode subir nome. Por que será que essa lista tá ficando tão grande? Então. A Turma tá tirando pra todos os lados pra ver se acerta em alguma. É, desses 94, 20 estão lá. Só que mais uma pessoa falou assim, não vou. Ah, quem é? Tô na lista. E ela tá na lista há um bom tempo. Eu tô achando que ela vai ainda. Você acha, Heitor? Eu tô achando. Quem? Porque ela demorou pra desmentir. Tá muito tempo o nome dela rodando. Ela é da casa, ela é da casa. O nome dela era arriscado, agora é Campos. Ah, tá. A Lime. A Lime. Do Vai Verão, Vem Verão, Vem Verão. É o vai e vem da dica que a gente falou. Exato. O nome dela tá há muito tempo em lista de BBB. Gente, impressionante. Eu vejo o corpo dessa moça, eu lembro de mim, quando eu tinha a idade dela. Você jura? Por Deus. Quero provas. Ah, tia, eu quero uma preta e branca aqui agora na minha mesa. Olá. De biquíni, então é iguazinha, Vem. Jura? Meu Deus, Heitor, por que eu vou mentir? Você era demais, hein, dona Verão. Nossa. Vamos começar a te chamar de Verão. Tia Verão. Vai Verão, vem Verão. Que barato. Era Verão, é a tia Verão. É a tia Verão. Tia Verão. Ela ficou essa carinha, curtindo a praia lá em Fernando de Noronha. Ela tá em Noronha? Tá em Noronha. E aí, não tá, né? Essa época, todo mundo vai pra lá, né? Gente, eles vão, né? Estão falando de Surubão esse ano? Narcisa tá lá. A Narcisa tá lá. A Narcisa tá aí. Gente, coitado dos golfinhos. A Narcisa tá tomando caldo lá. Aquele vídeo do caldo da Narcisa. Ela tá lá tomando caldo. Eu não vi. Você não viu esse vídeo? Ah, eu não vi. Ai, que vadalo. Ela tá dentro da água. Eu vou pedir pra separar esse vídeo. É engraçado demais. Eu adoro o Narcisa. Aí aparece um morro lá. Ela fala o nome. Ela fala o nome. É o morro do... Do... De Tucujo. Isso. Ah. Do órgão grande. Que parece mesmo. Nossa, é. Tem um ângulo que você olha aquele morro e você fala, como assim? É. Mais ali, ó. Mais isso. Juro. Vou te mostrar a foto. Quem é o responsável, né? Quem é o responsável. Muito bom. Oh, que beleza. Sonny de Campos falou, ó. Sumi, mas não é o que vocês estão falando por aí. É que cheguei em Noronha. Noronha-se. E a internet aqui tá inexistente. PS, não vou pro BBB. Então quem vai, turma? Quem vai? Ninguém. Olha, o Boninho vai tá lá. Vai o Thiago Abravanel. Dirigindo, no caso. O Boninho. O Thiago, não. O Tadeu. O Tadeu. O Tadeu Schmidt. O Tadeu Schoyer. O Tadeu. O que mais? Eu vi o burburinho nas redes sociais do seu Maurício Meirelles. Ah, é? Porque o Maurício Meirelles... Dele? Então. Será? O Maurício Meirelles, ele apareceu no hotel que o povo fica confinado antes de ir pra casa. No BBB. É verdade. Ele tá lá no fundo. Apareceu uma foto dele bem de longe. Mas aí o Gabriel Pellini, maravilhoso beijo Gabriel, postou lá no Wig, que não vai não, gente. Não vai? Que não vai. Porque ele tava lá, ele foi gravar uma matéria, se não me engano, pra um podcast. Ah. E aí ele tava lá, ele tava, inclusive, acho que com o pé enfaçado, enfim. Um jornalista também tava falando que ia. Eu vi o nome do jornalista, um senhor. Esqueci o nome dele agora. Cid Moreira. Não. Cid Moreira? Acho que não, tia. Acho que não. Ela falou jornalista, senhor, lembrei do Cid Moreira. Até porque eu acho que o Cid Moreira é jornalista por tempo de serviço, não é? É. Lembra que ele não era jornalista, por isso que ele saiu da bancada? É. Porque ele era só apresentador. É. Não é, né? Ele começou no jornalismo na época que não precisava ser pra estar na bancada. É, verdade. Né? Bom. Mas não é. Esqueci o nome dele, gente. Ah, memória, idade. Mas você puxa o arquivo, né? Na hora que acabar o programa, seis e um, você vai falar, lembrei. É. Puntos, veio. Aí você manda pra frente. Aí eu liguei o Twitter, né? O Twitter deve ser. Exato. Eliane, o que vai ter na segunda culinária pra nós saber? Ai, para, tia. Você sabe já? Eu sei. É bom. Mas eu tô tentando lembrar o nome do jornalista. Ah, lembrar dele? Vamos lembrar. Qual idade? É o pavê de reis. Maravilhoso. O pavê de reis. Olha. O pavê. Um jornalista? Não, o nome da receita. Eu já sou meio confusa, tia. Me ajuda a confundir mais ainda as ideias. Ah, a segunda culinária. É a segunda culinária. Porque amanhã é dia de reis, né, tia? Amanhã é dia seis. É dia de tirar a árvore de Natal da sala. Graças a Deus. Por quê? Eu tô com os enfeites horrorosos em casa, mas eu pus e agora eu preciso tirar, Hector. É, tem que tirar. Ah, eu adoro enfeites de Natal. Eu tive que tirar mais cedo esse ano. Por quê? Por causa da mudança. Já encaixotei tudo, tive que tirar um pouco antes. Fiquei tão triste. Mas então, ó, pra comemorar o dia de reis. Você se ganda, né, eu acho. Mudar pra ele, hein? Eu tava fazendo as contas com a Débora hoje. Desde que eu... Sem contar as mudanças de antes de conhecer o Maurício, que eu mudei um monte. Já foram seis mudanças no total. Imagina. Ah, é o Vini Guerra. Tô ligada. Maravilhosa. Obrigado, Carol. Maravilhosa. Obrigado, Helena. Aliás, eu encontrei com ele aqui no corredor. E pra me segurar, pra dar um abraço no Vini, gente. Como eu gosto desse menino. Ele é ótimo. Ele é demais. Agora, se me permite falar rapidinho, eu vi também uma querida que vai estar numa pauta que eu vou embora. Por quê? Mas também faz um tempo que eu não a vejo, que ela tá cada vez mais linda. Eu sei que ela teve gêmeos. Ela é uma graça. É a Mari Ferri. Que é a Mariana. Maravilhosa. Faz tempo que eu não vejo. Linda ela. E ela vai dar uma receita boa pra você, eu te falei. Uma receita pra ressaca, pra quem abusou. Ah, ela que vai dar. Tomou mó fogo ontem aqui. Você tomou fogo aqui ontem? É. Então eu vou embora. Por quê? Porque o Heitor que vai ficar... Fica mais. Heitor, me hipnogolotizaram. Oi? Me hipnogolotizaram. Ah, isso aqui, ó. Isso aqui virou uma cana daquelas. Nossa, mas era um fel, assim. Descia. Tomou quase tudo. Doutora Mari, descia que era um... Queimando. Queimando. Misericórdia. Tá amarrado. Era o Danilo também. Você não imagina o que aconteceu com o Danilo aqui. Nosso Danilo, vou te falar. Pregaram ele na cadeira. Olha, deu, 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 deu... Qual é que é perda total? Pepe. Tchau, Helena. Beijo, meu amor. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Amém.